Visão de chuva para todo o país, até com avisos. Vamos ver os pormenores com o Peso Reis Vieira. Pedro, bom dia. Como é que vai estar o tempo hoje? Bom dia, Carla. Vai ser um dia de inverno. Vem lá o inverno, agora parece que sim, com todos os seus ingredientes. Chuva, temperatura baixa, precipitação, neve. Vamos ver então aqui as imagens de satélite, onde podemos ver aqui a última imagem na banda do infravermelho da depressão. Uma vasta região depressionária, que nos deram o nome de depressão, EMA, está situada no Atlântico, praticamente sobre o arquipélago dos Açores, e que vai condicionar o estado do tempo, quer nos Açores, quer na Madeira, e quer no continente, até porque ela se vai deslocando gradualmente para a leste. Vamos ver então a carta de prognóstico válida para hoje, às 12 horas, e podemos ver que ela está praticamente localizada no arquipélago dos Açores, com linhas de instabilidade associadas, que dão água acesa e trovoada. Aqui sobre a Madeira, temos uma superfície frontal quente, está um setor quente na Madeira agora, depois vai passar a superfície frontal fria, dando também água a ser de precipitação forte, e um vento do sudoeste muito forte. E para o continente, temos então uma frente quente a deslocar-se gradualmente para o norte, e toda esta região, como está muito fria, com este ar quente, vai dar neve. É isso que vamos ter aqui na região do norte, em toda esta região, praticamente que é a região onde existe precipitação, ela vai se deslocando gradualmente para o norte, vai começar a nevar porque as temperaturas mínimas foram muito baixas, e vai continuar assim durante o dia e para a noite de amanhã. No restante, a região do norte vai dar precipitação fraca, agora para já, com o céu geralmente muito nublado, a partir da tarde há um agravamento para o final do dia, vem novo sistema frontal, e, portanto, temos aqui o céu muito nublado e com precipitação forte para o final do dia. As temperaturas aqui são baixas, Bragança com menos 5, Vila Real com 0, no entanto, as máximas podem não atingir estes valores até. No litoral, não, no litoral já temos a entrada de uma massa de ar mais quente, e por isso as temperaturas chegam aos 13º para o Porto, 10º para a Viana do Castelo e Braga, e 16º para Aveiro. Isto apesar de me sugestar uma pequena descida em relação ao dia de ontem. O vento sopra do guardante leste, fraco a moderado, por vezes com a maior intensidade nas terras altas. Na região centro, aqui também há algum panorama de neve, em especial na Guarda e nas terras mais a norte do interior centro. Na Espanha Dourada, apenas nos pontos mais altos da Serra da Estrela, porque a massa de ar quente já lá chegou. Vamos ter um dia com o céu geralmente muito nublado, período de chuva fraca para já, a partir da tarde, sim, e final do dia. O agravamento aqui nesta região, com a chegada do novo sistema frontal, o vento a intensificar e períodos de chuva por vezes fortes para a noite, especialmente para a madrugada. Aqui as temperaturas já subiram bastante. Reparar que Lisboa e Coimbra chegam aos 16ºC, Castelo Branco 12º, Porto Alegre 13º e praticamente não houve temperaturas negativas, exceto na Serra. Para a região sul, temos então aqui um dia com o céu geralmente muito nublado, para agora ainda com algumas abertas. gradualmente, a partir da tarde, também a tornar-se muito nublado e a começar a precipitação com maior intensidade, em especial aqui na faixa costeira da Costa Vicentina e também no Algarve, é para prolongar durante a noite e o dia de amanhã. Temperaturas aqui entre os 16ºC e os 18ºC, aqui o vento a superar do Sudoeste fraco ou moderado, a intensificar para o final do dia, e isso traz-nos uma agitação marítima forte de Sudoeste, com 3 a 3,5 metros, com tendência para aumentar para amanhã. E na costa sul do Algarve, 1,5m, 2,5m, mas também vai aumentar. Para o arquipélago da Madeira, devido ao sistema frontal que lá está, temos um dia com o céu muito nublado, vento forte, com rajadas de cerca de 120 km por hora para já, no aeroporto cerca de 90 km por hora, o que possibilita muitos dos voos. Temperaturas aqui da ordem dos 20ºC, isto que estamos no setor quente, a partir da tarde, água seios e possibilidade de trovoadas. Esta precipitação é por vezes forte. Para chamar a atenção também, devido a este vento forte, há agitação marítima na costa sul, que chega aos 6 metros de altura. Para os Açores, um dia com um período de céu muito nublado, água seios, por vezes acompanhados de trovoada, também com vento forte, aqui sendo sul, além do sueste, e rodando gradualmente para norte. Temperaturas em todo o arquipélago, entre os 16 e 17 graus de ponta delgada, e há agitação marítima também forte, até 6 metros. Para o continente europeu, temos uma vaga de frio, praticamente todos os países da Europa com temperaturas negativas, queda de neve, Paris mesmo espera uma máxima de 0 graus, e Londres 1 grau positivo. Carla, esta é a previsão. Amanhã o estado do tempo vai agravar-se ainda mais? Vai, vai agravar-se, como eu dizia, a partir do final do dia de hoje, e durante a madrugada vai chover bastante, e depois praticamente, durante todo o dia de amanhã, e os próximos dias, pelo menos nos próximos 7 dias, continuamos a ver estas previsões de chuva, por vezes forte. Obrigada, bom dia, até amanhã.